Agora você pode levar para o seu local de trabalho tudo o que for necessário de um jeito bem prático, como o Botini, com a linha de carros para ferramentas da Presto. Oficinas mecânicas, autoelétricas, marcenarias ou em casa, em qualquer lugar todo o trabalho vai ficar muito facilitado. Eles são feitos em aço, tem 4 rodízios, 2 fixos e 2 giratórios para facilitar a movimentação e a pintura é eletrostática. O uso dos carros para ferramentas da Presto é muito amplo, apoio para ferramentas, latas de spray, panos, peças, aparelhos e muito mais. Além disso, eles são fáceis de transportar e armazenar. Pode ter certeza que esse será um ótimo investimento para quem quer deixar o ambiente de trabalho mais organizado e mais profissional. Tem muitos modelos, Botini! Claro que tem! Abertos, fechados, sem gaveta, com gaveta. Tem até um modelo com 20 gavetas plásticas para você ter sempre a mão. Porcas, parafusos, conectores, brocas, ponteiras e qualquer coisa que você quiser. E ainda é possível escolher nas cores tradicionais ou no modelo Dark. Aí você pergunta, eles são fortes, Botini? Muito fortes! A capacidade é de 120 kg. E isso só a Presto oferece. Essa linha de carros para ferramentas da Presto é sensacional. Eu, Botini, recomendo. Presto, nada fora do lugar. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto